Duas pessoas foram detidas pela Polícia Militar de Primavera do Leste na tarde de domingo no fundo do pátio do Departamento de Trânsito de Primavera do Leste. A polícia chegou até os suspeitos após denúncias anônimas. Ao chegar ao local, a PM conseguiu prender dois suspeitos e o outro conseguiu fugir entrando em meio à mata. Nós recebemos uma denúncia anônima de 390 que tinha visto três pessoas pulando o muro do Siretran. Aí imediatamente deslocamos para o local, com as viaturas, fizemos o cerco no local. Foi quando logramos êxito em detido esses dois cidadãos e também conseguimos recuperar uma moto que eles já tinham furtado de dentro do pátio do Siretran. Um dos detidos trata-se de Wellington Brito, de 25 anos, e o outro não pode ter o nome divulgado, pois é menor de idade, tem 17 anos. Segundo o menor, eles utilizariam a moto para dar voltas pela cidade. Os dois foram levados para a delegacia.